Neste sábado, a defesa do casal, suspeito de ser mandante da morte do sargento do exército Lucas Guimarães, no dia 1º de setembro, entrou com um pedido de relaxamento das prisões. A defesa solicita que Joabson Agostinho e Jordana Freire deixem os presídios para cumprir em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Na busca por mais respostas, a TV Norte Amazonas entrevistou com exclusividade Marcelo Guimarães, irmão mais velho de Lucas, que narrou detalhes da relação da vítima com a empresária. O que o Lucas falou para você antes da morte? Ele chegou a falar de algum tipo de ameaça? Falou, falou sim. Inclusive, deve constatar até no inquérito, tá? Ele, já fazia mais de um mês que ele me falava que havia sofrendo ameaça por parte dos suspeitos. E, enfim, ele me posicionava diariamente sobre isso, tá? Ele andava muito preocupado com isso. Enfim, isso estava afetando muito o comportamento do meu irmão. Uma das ameaças que ele cita é que o Joabson iria para a inauguração do café que ele estava abrindo. Então ele tinha medo que fosse enviado alguém para depredar o patrimônio, alguém de fato para tentar contra a vida dele. Segundo Marcelo, a primeira nota para prestação de serviços de gráfica ao supermercado Vitória foi emitida em dezembro de 2020. Foi nessa época que Jordana e Lucas teriam começado a relação extraconjugal. Então a gente presume que tenha sido em dezembro que eles se conheceram ou começou realmente a relação profissional entre a UART e o supermercado Vitória. Então, consequentemente, a parte do relacionamento foi posteira a isso. Perguntamos o porquê de Lucas aceitar guardar dinheiro do supermercado em casa. A Jordana desviava dinheiro do supermercado e o meu irmão guardava esse dinheiro para ela. Então foi isso que aconteceu também, aliado à história. E esse dinheiro estava realmente posto do meu irmão. E ele devolveu, fez a devolução para o funcionário do Vitória, conforme também consta no inquérito. O valor de 200 mil reais teria sido devolvido para uma terceira pessoa que trabalha no supermercado. A essa altura, João Apsom já sabia da traição da esposa. Em mensagens de celular, Jordana ameaçou Lucas e teria dito para o amante, não vou deixar barato. Ele estava muito paranoico, porque ele realmente se viu nessa situação de ameaçado e perseguido, por moto, por carro, enfim. Não deixar barato, para mim, vai depender da forma que você encara. O João Apsom, a gente sabe como ele entendeu o não deixar barato. Há pessoas que não fazem dessa forma. Acredito que ele levou muito a sério. Durante todo o mês de julho e agosto, Lucas andou armado a pedido do irmão e contratou um segurança particular para a cafeteria. Mas, no dia da morte, a situação havia mudado. No dia da morte, havia segurança na cafeteria? Não. Por que não? Não havia. Porque, na verdade, como o tempo passou, ele até me falava isso. Ele acabou achando que tinha passado, que o João Apsom tinha esquecido, que a situação tinha desnormalizado. E a gente vê que isso não aconteceu. Indícios que podem comprovar a premeditação do crime. Uma briga judicial que promete engrossar nas próximas semanas. Os principais suspeitos estão presos desde a tarde da última terça-feira. De lá para cá, depoimentos de uma série de testemunhas foram colhidos pela polícia civil. Exceto do casal de empresários. Os dois aguardam na cadeia, enquanto cumprem prisão temporária. Não há o que fazer. Não há como trazer meu irmão de volta. Mas a forma que a gente encontra é realmente que seja feita a justiça. E que quem cometeu o crime, que pague. Se foi ele, ele. Se foi ela, ela. Se foram ambos, ambos paguem.